Fala aí pessoal, Xandão na construção na área. Pessoal, vou fazer aqui ó, eu vou retificar essa peça aqui ó, como se fosse de fábrica, tá? Tá marcado aqui ó, vejam que essa peça foi cortada aqui e cortada aqui. Eu não vou jogar uma peça dessa fora né? Ela vai ser o recorte do canto da parede. Aí ó, vou ter uma fita que fica mais fácil e aqui eu vou lixar sem água, tá? Vou estar fazendo lixamento sem água e vocês acompanham aí como vai ficar essa peça. E aí 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 Porque eu botei essa fita, pessoal Vou explicar vocês Eu fiz a marca, tá? E vim retirando até a linha sair, tá? Retirei toda a linha onde era a minha marcação E a fita, pessoal, é para que a gente não se perde Para que o risco não saia E por isso que eu não joguei a água Essa lixa aqui eu também consigo lixar seco, tá? E aí 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 Aí pessoal, retirei a fita Na peça Vou encaixar ela lá Aí olha como é que ficou Deixa eu focar pra vocês Consegui retificar ela Como fosse de fábrica Aí Olha o outro lado A mesma peça Olha lá Agora o lado de cá Deixa eu focar Vai lá pessoal E é isso aí galera Não esqueça aí de se inscrever Deixar o teu like Ative o sininho aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.